MÚSICA 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 Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje nós temos um vídeo muito diferente, que é a coleção minha, que faz parte aqui, de cadetes. Muito legal, eu estava pensando, rapaziada, que vídeo que eu vou fazer? Aí eu pensei, cara, eu vou fazer o descadete que eu tenho aqui, que vai ser bem legal. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Galera, estou com saudade, hein? Olha, já vamos para o terceiro mês do ano, né? E até agora a gente não foi para encontro nenhum, né? Vamos providenciar o encontro aí, a gente está vendo os carros, como que estão aí as coisas aí. Faz tempo, né? Faz tempo que eu não vou no encontrinho. Eu ia aí no Moca Plaza Shopping, mas aí deu aquela chuva, aquela bagunça que está bem no índio. Vamos ver se esse mês agora que vai vir, mês três, né? Já pô, já terceiro mês já do ano e nada, né? Não, vamos filmar uns carros aí no encontro. Galera, fica aqui esse vídeo que está muito bacana. Para quem não conhece, o nosso canal fala sobre miniaturas e carros. Então aproveita aí, você é novo, faça um tour, tem encontros de carros, projetos de carros, miniaturas, lojas de miniatura. Miniatura também, vou ver se eu vou para alguma loja de miniatura, que faz um tempinho que eu não vou, né? Inclusive lá o mundo das miniaturas está me cobrando por aí lá, né? Calma que eu vou, calma, calma. Vamos mostrar todas as novidades, tem muita coisa legal lá na loja que eu acompanho. Então, vamos dar uma jogada para frente aí, que a gente está muito parado, né? Vamos dar uma melhorada aí, trazer novidade para vocês em relação a encontros, miniaturas, etc. Calma, segura aí que nós vamos dar andamento aí, que as coisas estão meio paradas aí, mas... Vamos fazer andar. Galera, fica com esse vídeo que está muito legal. Fui! Fui! É, meus queridos, estamos aqui com uma... Com uma, né? Mas dá... Vixe, dois, três gravando. Rapaziada, estamos aqui com esta bela coleção de cadetes, né? Temos aqui um cadete GS de 1989. Olha só que bacana. Baseado no modelo de 1989. Temos outro belo, né? Não posso colocar cadete, mas uma perua. Que é, claro, da família cadete. Que é a Ipanema de 1991. Temos um cadete aqui como se fosse o GL. Não está específico, mas eu creio que seja o GL, né? De 1991 também, essa corzinha aqui, meia cinza, meia marronzada, né? Muito bacana essa cor. E por último, o nosso cadete conversível GSI de 1992. Olha só que bacana. A gente tem um exemplar aqui de cada geração. Olha que legal, né? Nós não temos o cadete GSI padrão, mas temos o conversível. Temos o GS. Olha só que legal. O primeiro cadete que lançou aí. Bom, temos cada um de um sabor aqui pra galera que gosta, né? Um exemplar de cada um aí. Está muito legal. E bora lá ver esta coleção. Acompanha aí com a gente. Ver os detalhes destas belas miniaturas. Dessas aqui, galera, só faltou o cadete esporte, né? Que foi até, eu não me lembro, mas deixa no comentário aí. Eu não sei se foi até 96 ou até 98, cadete esporte? Que ele entrou no lugar do GSI, né? Faltou esse daí, galera. Mas eu acho que com uma miniatura, eu acho que nem lançou o esporte, né? Lançou o GSI, mas não lançou. É verdade, o planeta de Agostinho não lançou o esporte. Olha só que bacana. E esse é um modelo simples, sem teto, né? Porque tem com teto também. Essas famosas aqui, entradas de ar, né? A pisca amarela na frente da década de 90. A plaquinha amarela. Eita! Que bonita! Aê! Cidade de Marlinhos! São Paulo, olha lá, ó. Máscara negra na traseira, né? Uma faixa preta. Legal, né, rapaziada? Olha, eu não sei vocês. Claro que cada um aí, ou até mais velho, tem a sua década preferida. Mas do atual agora para o passado, que na verdade foi evoluindo, claro, mas para o que está agora foi a década de 90. Eu acho a década de 90 uma das melhores, né? 80 ali era legal também, mas é que cada um tem a sua época, né? Para mim, a década de 90 é muito especial. Olha só, peruinha. Essa aqui é rara de achar, hein, rapaziada? Bonita, né? Eu tenho ela também aqui como viatura. Em São Paulo teve muito da Ipanema aqui como viatura, né? Eu não trouxe ela aqui para o vídeo, mas nós temos ela também aqui como viatura. A escala 1x43, tá, rapaziada? Para quem não souber, aí os pneus rodam livremente e são de borracha, tá? Olha os detalhes, que legal. Olha que perfeito. Furadinho, né? Muito bem feita a roda, essa miniatura. Tem umas que descapricham demais, outras ficam mais ou menos artificial, aí, né? Eu vou pegar ela rapidinho, a policial, só para vocês olharem como que ela é. A Ipanema policial. Muito bacana, né, rapaziada? A qual fez parte, aí, das viaturas de São Paulo. Eu creio que ela entrou no lugar do Opala. Se eu não estou enganado, é isso aí. Ela entrou no lugar dos Opalas. Bacana, né? Muito bacana. E vamos para o nosso próximo, que é o Cadete GL. Olha só que bacana, rapaziada. Só essa roda aqui que não está tão compatível assim, que é muito cromada. Olha só que bonitão. Essa cor é um espetáculo, eu acho muito, muito bonito. Aqui, todos são da escala 1 por 43, tá, rapaziada? E o último, é o nosso Cadete GSI, de 1992. Olha os detalhes, que legal. Igualzinho da Chevrolet D20, né, do Astra GSI, que é os emblemas, né, meio... Como é que eu posso colocar, texturizado, né, legal pra caramba. A grade, olha que legal. Muito bem feitinho, né, rapaziada? Bonito, né? Fala a verdade, senão, ó... Os carros de 90 eram bonitos, né? Eu não espero os carros. Poxa, olha, eu acho que ia vender, hein? Se a Planeta de Agostinho tivesse feito o Squirt Sapão conversível, igual fez o Cadete, e ter feito o Squirt ZR3 Sapão... Comenta aí, se não ia vender. Rapaz, acho que ia vender legal, hein? Uma pena, né? Podia ter feito, né, o MK3, ter feito o Sapão... A Ford, eles fizeram muito poucos carros da Ford, né? Com a Planeta de Agostinho, é uma pena. Seria muito legal, né? E outro, foram os carros consagrados, né? Seria igual o Cadete, eu acho que a Ford foi até mais que o Cadete, se eu não me engano. Acho que o carro da Ford foi campeão de vendas em muitos, muitos anos, o Squirt ZR3, né? É uma pena. Poderiam ter feito isso daí, né? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa minha bela coleção, né? Dos Cadetes aí. Só faltou o Sport, né? Dessas gerações aí, eles não fizeram também o Sport. Foi, acho que até meados aí de... Não sei se chegou a... Aí até 98. Eu sei que o Cadete GL foi... E o GLS, né? O GLS foi até 98. Agora o Sport, eu não sei. Quem souber, comente aí. Até quando foi fabricado o Cadete Sport. Eu não sei se ele acompanhou ali até 1998. E depois entrou o astrão, né? Eita, o nosso astrão. Começou em 95. Acho que deu uma parada, né? Em 97 não veio nenhum astrão, parou. E aí veio o nosso modelo, que foi 98, 99, 99, 99 e aí em diante. Até 2002. Aí 2003 e em diante foi o facelift, né? Legal. É isso aí, rapaziada. É histórias, né? Miniaturas, lembra a nossa história aí dos automóveis brasileiros. Abraço, galera. Ficou com Deus. Tchau, tchau. Fui! 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 Fui!